Mãe, eles estão aqui! Sai daqui, moço! Moço, eu vou bater em você! Ai, não deu pra jogar esse jogo. Sai daqui, moço! Ai, gente! Bate nele! Bate nele! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha mãe. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje eu tô aqui no mapa Break In. É assim que eu falo, a mãe? É isso mesmo, o Break In. Como é que é, Lu? Explica aí. Então, é tipo uma historinha e dá pra escolher o que você vai ser. Se você vai ser uma criança ou um adulto. O adulto é hard e a criança é easy. Então, eu vou na criança que é o mais sério. Aqui, tem... Como é o nome disso, mãe? Do menininho. Tem o The Stealthy, The Hungry e The Fighter. O Fighter é lutador, o Hungry é o faminto e esse Stealthy... Só sei coisas fáceis. Curtivo. Curtivo, o que que significa? Dissimulado. O que que significa? Secreto. Ah, então você é esse? Mascarado. Pronto. Pronto, gente! E essas crianças todas? Todo mundo vai entrar no mapa. Tá todo mundo jogando? Sim. Ó, eu vou ficar aqui com... Ah, a gente ganhou um ursinho, que fofo! Aí, aqui em cima tem o Scary e o Cuddle. Ai, gente, esse daí tá dando medo, Lu. De Oceane Batista. Quem? Ali com o pau. Não, mas quem é adulto ganha o pau pra bater no bandido. Ah, todo mundo tem o pau. Uhum, todo mundo quer adulto. No caso, as crianças, né? São... Pegam... Tipo... Se for o Hungry, pegam um saco de batatinhas. Tá, o que eu faço? Pronto, gente! Chegamos na minha nova casa! Com os meus amiguinhos! Nossa, Lu, quanta gente! Sim, tem muita gente aqui. Essa casa é sua? Sim! Ai, gente, que gatinho fofo! Ali, ó, bem-vindo à sua nova casa! Ah, eu gostei desse gatinho! Ai! Ai! Ele é da cor do chão! Ele é um gato muito marrento. Não gostei dele. Vou comer uma maçãzinha pra dar vida. Hum! Aqui. Nessas gavetinhas... Ai, eu estou ouvindo! Hum, o que que tá falando, mãe? Tá falando pra você clicar nas coisas pra interagir com elas. Ah, tá! Vai lá na cozinha, não sei, mexe aí. Ah, dá pra eu empurrar e empurrar a cadeira, ó. É, ó. Legal! O menino sentou. Abre a geladeira, Lu! Vê se tem coisa gostosa. A gente tem a geladeira. Ah, receitas! Legal! Aqui, uma maçã e dois disso daqui, que eu não sei o nome. Com calda. É aquela torta de maçã brilhosa, sabe? Ah, gente, é torta de maçã brilhosa. Que parece que tem uma gelatina em cima, sabe? Então, provavelmente, isso pode ser xarope de milho. Hum, parece em refri, né? Uma latinha. Tá, e apple pie, é... Torta de maçã normal. Três maçãs. Cookie pie, torta de cookie, um, isso. Deve ser bem gostoso. Três cookies. É... Boxe... Studio pie. É... Torta disso daqui que eu não sei. O que é isso? Ah, dá pra interagir os quadros. Tá falando aqui o quê, mamãe? Tá falando que você precisa comprar e voltou. Você precisava comprar lá uma torta. Hum, torta. Tchau, garrinho. Tchau. E esse buraquinho, peraí, volta ali. É de rato? É. Dá pra entrar? Não, não dá porque eu sou muito pequeno. Já pensou, Lu? Ó, gente, vai ter aqui uma TV, né? Olha, daqui a duas horas ou dois minutos, né? Vai te sair uma notícia lá. É, mas porque... Será que é do ladrão que vai falar? Eu não sei, eu quero abrir a porta. Ó, tá falando pra você sentar que vai ter o jantar, Lu. Ah, vou sentar já, porque eu sou uma pessoa... Senão os meninos vão sentar e você vai ficar sem cadeira. Eu não vou sentar aqui. Mas acho que deve ter cadeira pra todo mundo. Olha o tanto de cadeira que tem. Ah, eu não sei, né? Eu vou bagunçar tudo. Diz que o jantar vai ser servido. Será que são as tortas? Ou será que são pizzas? Ah, eu queria pizza, Lu. Também. Ó, essa menininha aqui, Lilica. Lilica. Ah, ó, eu vi uma menininha com salgadinho ali. A pessoa... Aqui. Ela é essa. Ela é o Hungry. Meu Deus, o homem tá batendo. Não tá batendo nos outros. Mas não dá pra matar o... Não, é pra... Só... Entendi. É, o que que dá? Tá falando que tem alguém na porta. É pra abrir? Acho que sim. Eu vou abrir a porta. Isso? Eu vou abrir a porta. Ai, os meninos estão... Ai, menino. O que é isso? Vamos lá, calma aí. Lulu Main Blocks. Você abriu. Eu abri a porta. Pizza. Uh, me dá. É o homem do delivery. Me dá, eu quero pegar. Isso, peguei a pizza. E tem que pagar? Acho que não. Acho que já pagaram. Aê. Pizza delivery. Tchau, moço. Todo mundo correndo pra mesa. Corre, Luciana, você vai ficar sem. Ai, é verdade. Ai, é verdade. Ai, sai, menino. Pega lá. Pega o lugar. Pega a pizza. Pronto, peguei. Isso. Uh, gente. Que pizza deliciosa. Parece aquela de peperoni da Pizza Hut. Sim. Nossa, é tão gostoso. Ai, gente. Tá, enfim. Ai, gente, o carro da pizza tá ali. O homem não foi embora ainda. Não, acho que ele deve... Ih, foi. Ele deve... Mãe, mãe. Faltou luz? Quando pisca a luz é porque vai ter alguma coisa. Mãe. Ai, meu Deus, gente. Mãe. Olha, ó, ó. Tá falando que é pra ir pra céu. Tá perguntando o que aconteceu com as luzes. Ah, gente. Aí vai dar o break news aí, ó. É. 14, 13. A televisão... A televisão ainda está funcionando. Engraçado que quando a luz acaba a TV... Na vida real, né? Sim. É verdade. É... Notícias. 3, 2, 1 e... Uh... Zero. Aqui. Vamos lá. É... Você lê pra mim, mãe? Vamos. Aqui. Emergência. Notícia de emergência. Vamos lá. Os bandidos... A caçada começou. Os bandidos estão soltos. Os vilões estão destruindo... O Roblox. O Roblox Game. O quê? Muito perigoso. Mantém as suas portas fechadas, trancadas e janelas fechadas. Ho, 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 ho. O líder dele, Scary Larry. Que é o Larry assustador, né, Lu? É. Mas não tem nada de assustador com a cara desse homem. Acabou? Ele até que é engraçado, né? Ah, tá falando que é pra se esconder. Eita, gente. É, acho que é a hora da cama. Ai, ai, ai. Aqui. O que é que... O que é que... Felizmente, nada pra se preocupar. Vamos dormir. É hora de dormir. Onde é minha cama? Eu tô vendo meu nome, mas eu não sei. É hora de dormir. Dormir vai dar energia pra você. Minha cama é no quarto verde. Não quero ir no quarto verde. Ah, tá bom. Ah, não tem cama. Tem aqui, tem aqui. Vai, 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 vai. Isso. Olha, gente, ganhando aqui vida. É mesmo. Ele disse que dá energia. Uhum. Ó, aqui. É hora da energia. E a sua é perto da janela. É. Ah, não. Será que o Scary Larry vai aparecer? Eu vou achar engraçado. Aí aparece a cara dele. Aham, assim, ó. Que não tem nada de assustador. Ele até que é engraçado. Não tem nada de uma barbuda. Parece Papai Noel. Gente, por que que tem criança que tem medo do Papai Noel? Ele tá presente pra gente. É, é verdade. Mas todo mundo tem, né? Hã? Todo mundo, quando é pequeno, tem. Vai, menino. E essa daí não vai. Acho que ela tá procurando cama, Lu. Calma. Não, ela tem ali, ó, o nome dela. Ué? Acho que... O que que tá acontecendo? Não sei. Será que você tem que acordar? Será? Ou tem que esperar pra a energia subir tudo? É, eu não consigo dormir. Você não consegue dormir, é. Bem que eu tô deitada na cama aí. Deve ser acordada assim. Tá. Vamos lá. Ah, menininha dormindo. O quarto azul foi atacado. Meu Deus. Todo mundo sobreviveu. É, sim. Por enquanto, é assim. Eles estão vindo pra pegar a gente. Tá. Tá falando que é pra botar as madeiras. As madeiras. Na porta e janelas. Muito bem. Aqui. Gente, pega as madeiras. Tá. O quarto verde já tá todo... Nossa, janela. Que privacidade, hein? No box. Pra completar, né? Tá. Tá falando também que é pra fazer nas portas. Verdade, Lu. Ai, meu Deus. Tô fazendo aqui. Não, Scary Larry aparece. Ou aqueles outros lá, mascarados, sabe? Uhum. Aqui. Tá. Tem um monte de coisa aqui. Tá. Nossa. Olha isso, mãe. Parece que as janelas são de mamãe. É. Fechou tudo. Fechou tudo. Tá. Bom, gente. Onde é que fica lá embaixo? Eu quero ir lá embaixo. Como é que desce agora? Não sei. Nossa. É cheio de labirinha. Ah, eu quero pegar. Pega. Eu quero pegar aquela bebida ali. É mesmo. Como faz? Ah, peguei. Pegou? Aí, ó. Pronto. Aí, acho que deve dar vida. Vamos proteger aqui da sala. Fecha aí, Lu. Ah, não dá pra fechar aqui. Será que dá pra fechar aqui? Menina, eu vou te ajudar. Olha o porão. Gente, tá acontecendo aqui. Eu quero ir no porão. Corajosa. Ai, tá escuro, tá escuro, mãe. Ai, não consigo sair, mãe. Socorro. Como é que volta? Ai, saiu. Não, não voltei. Nossa. Nossa, que susto. A menina vai cair lá dentro. A menina vai cair. Não vai sair mais. Tá, gente. Da sala. Tá. Aqui, vou ajudar. Quero que tudo... Né? Tudo fechou. E acabou a madeira. Tem que pegar mais, Lu. Tá, vamos lá pegar a madeira. Acho que não precisa. Tá tudo fechado. E a casinha do rato, que não acontece nada. É porque não tem... Ô, rato! Sai daí, rato mar. Pra... Na verdade, fica em casa, porque esse gato marrento aqui, ele come até uma pessoa humana. Vai pegar você. Eu quero... O que que é isso? Defensores do Roblox. Tá, ok. Se eu quero abrir isso aqui... Ó, vai mostrar. É, eu fiz a... Um ótimo trabalho protegendo a casa. Ah, só eu fiz isso? Nossa, gente. Uma ótima equipe que eu tenho. É... Esse OS tinha... Ah, esses são os outros também. Uhum. Fizeram um ótimo trabalho também. Isso. Pera aí. Ai, gente. Ah, os aduços. Com o pau. Isso, pessoal. Fica com o pau, porque... Ah, pizza de novo. Olha, tem três pedacinhos. Três sobras. É. Ah, menino. Eu, 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 eu. Como faz? Acho que é pra clicar. Isso. Não. Ah, pizza escolhe você. Tava falando ali. Sério? Eu nem vi. Coxa, gente. Ela vai voar pra cara da pessoa? Eu peguei você. Plect. É assim? Eu não sei. Eu quero pizza. Como assim, gente? Eu quero pizza. Ah, vocês ganharam menos eu. Mãe, agora, agora. Vai acontecer. É pra onde ela apontou? É. Ah, por que que pra mim não aconteceu nada? Eu sou mais faminta. Ô, moça, moça, me dá. Ô, moça. Ah, escureceu. De novo. Gente, tá vindo uma luz. Tá vindo uma luz muito forte lá. É mesmo? Ai, meu Deus, são eles. Mãe, ali, dá zoom. Produção. Eu quero ler. Nossa, gente, eu dei uma risada maléfica agora. Vou. Nossa, gente. Ai, meu Deus, eles são lá de fora. Tá falando que é... O que que tá falando? Tá falando que espera que as madeiras que vocês colocaram segurem eles lá de fora. Vai pra cama de novo. Vai pra cama com os amigos. Protege seus amigos. Isso. Todo mundo pros quartos. Atenção. Cuidado com o Scary Larry. Ele é muito maléfico. Então, mara que ele não invada meu quarto aqui. Com as minhas amiguinhas. Só em jogo, né? Os bandidos lá fora e todo mundo vai dormir na cama. É verdade. É melhor ficar armado com o pau. Tem a cabeça. Chama a polícia. Sai daqui, moço. Moço, eu vou bater em você. Ai, não deu pra jogar esse jogo. Sai daqui, moço. Ai, gente. Bate nele. Bate nele. Aqui só tem que bater com criança. Moço, você é adulto. Foge, não foge. Sai do quarto. Não, eu tenho que bater nele. Mas a porta tá trancada. Aqui, ó. Ai, meu Deus. É, tá. Vamos. O... O que eu saí do meu quarto? Isso, eles fecham a porta? Abriu. O Mato Rosa foi atacado. Foi atacado novamente. Todo mundo sobreviveu. É... Iiii... É... As janelas, é... Tá falando que as madeiras que vocês colocaram não foram suficientes. O que é isso que é branco em cima? Um sótão. E calma, não dá pra ir. Ô, moça. Moço, por que você nos ajudou? Você tem pau. Eu não quis. Tá, é... Alguém... Tá muito alto pra entrar. A janela. Ah, lembra do porão que tinha saído? Lembra? Fumaça? Uhum. É... O porão, né? Ah, deixaram a porta aberta. Por isso que eles entraram. Por isso... Será que fui eu? Tá falando aqui, ó. Eu acho que um cara malvado ainda está lá embaixo. Aquele Scary Larry, será? Scary Larry. Tá falando... Ai, meu Deus. É pra se esconder. É pra se esconder. Eu vou se esconder aqui. Corre! Se esconder na cozinha. Ô, menina! Sushi! Tá falando pra se esconder na cozinha, Lu. Ah, sai daqui. Ou nos armários da sala. Onde vocês estão, né? Uhum. Scary Larry. Ai, meu Deus. Se esconde. Meu Deus. Ai, meu Deus. E vocês atrás do armário. O armário empurrado também. A menina aqui. Olha aqui a menina. A outra parada. Pegou um cookie. Ela tá muito relax, né? Lá vem ela, lá vem ela. Ô, menina! O Scary Larry tá aí. Coitada. Ela vai dar de cara com ele. Olha ali o Scary Larry ali, ó. Ô, menina. Ah, nem me entrega. Não me entrega aqui, não. Oxe. Ih, ele tá pegando as pessoas aí, ó. Ah, nossa, ele é um boneco. Porque tem um negócio aqui nas costas. É, é mesmo. Alguém escreveu assim. É, o que que tá? Estão subindo a escada. Não ter força. Então, ele vai perto. Sei lá, tá cortando. Não sei. Os cara levam ele e vai estar subindo na escada. Então, tome cuidado pra não ter força e se escondendo de rosca. Então, ele não vai. Gente, quem tá escrevendo isso, pelo amor de Deus? É essa menina aqui. Olha, ele subiu. Run to the basement. Corre pro porão. Corre pro porão, vocês. Ah, eu quero pegar isso daqui. Você tem que correr pro porão, gente. Eu tô... Eu acho que eu sou a única que tem ele pro porão. Você é a única que entendeu. Vai pro porão. Aí, gente, o gato já tá lá. Sai daqui, gato marrendo. Não gosto de você, não. Come a maçã. Peguei aqui uma maçã, né? Eu quero o pé de cabra também. Dá pra pegar o pé de cabra. Divido umas armas. Vocês só precisam de uma. Ah, eu tô toda machucada. Vai com o pé de cabra, Lu. Não, eu já peguei aqui, ó. O que que você pegou? Olha o que eu peguei aqui. Você pegou um porrete. Eu peguei, acho que é um pau de porrete. Você deixou a porta do coisa aberta, do porão. Ai, meu Deus. É, então é... Ele vai descer. Ah, dinheiro! Pega, Lu. Pronto. Ah, eu vou ficar aqui. Ô, menina, sai daqui. Sai daqui, Lilica. Eu quero esconder. Ô, menina. Ô, você tá escondendo. Ela tá escondendo junto com você. Você tá estradando. Esse aqui já pegou. Ó, ela tá se mexendo. É mesmo, a caixa. É. Tá falando que eles estão tentando entrar pra você defender o porão, Lu. Tá, eu não vou defender nada. Vou ficar aqui. Vou me esperar. Olha lá, olha lá. Eu vou ficar aqui. Sai daqui. Jossiane, bate nele. Vai, Jossiane. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Cadê? Cadê meu pau? Eu tenho um pau. Meu Deus. Deve bater um no outro, né? Tem que bater no homem. Ai, 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 Lu. Vai, 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 vai. Não sei, gente. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Socorro, socorro. Corre. Pega a maçã. Pega. Jossiane. Jossiane caiu. Jossiane morreu, gente. Você vai cair. Olha o dinheiro ali. Fica alto. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo. Socorro, socorro. Jossiane. Ai, eu morri. Jossiane. Por que que você não morreu? Não, não. Oh, amiguinha. Tá, então, meus amores. Foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Já deixa aquele seu like. Se inscreva aqui no canal. Escreve aí nos comentários se vocês gostaram. E tchau, tchau. Tchau.